Estou correndo muito risco aqui, não quero correr risco aqui. Beleza, então vai nas que eu chamo das alfas do setor, né? Que é justamente aquelas criptomerdas que mandam no setor. Ô Lucas, e NFT, você acredita? Um seguidor mandou assim, o Neymar está quebrado porque ele pagou 6 milhões numa NFT e hoje vale 400 mil. Boa, foda. Aí o pessoal pegou e falou que o Neymar está quebrado. O cara ganha 500 mil por post e o cara está quebrado. Eu não sei da limita do cara, mas para mim ele trocou de bala para ele. O seguidor aí está sensacional, né? Mas o que aconteceu isso daí? Ele pagou lá, na época valia 6 milhões. Valia uma porrada de dinheiro, né? Foi um boom que a gente teve em 2021 nos NFTs que foi uma tecnologia que ganhou muita atenção, né? Os tokens não fungíveis. Vem o Beeple que vendeu a arte dele por 69 milhões de dólares. Tipo, absurdo assim. Depois que isso foi vendido, começou a galera hypezinho do NFT. Teve uma pedra também, um NFT, cara. Uma imagem de uma pedra. Literalmente uma pedra. Foi vendida por 1.8 milhões de dólares, uma coisa assim. Então dava para ver que era realmente... Não dava para ver. Porque a gente lá, a gente está na euforia também. Pô, quer surfar e tal. Exatamente, é uma arte, né? É, pô. Isso aqui é muito raro, cara. E aí, pô, a gente viu depois que era realmente uma grande bolha especulativa. Que a gente chama de a bolha de tudo, né? Everthing Bubble. Que foi mercado imobiliário, mercado acionário, NFT, metaverso, criptomoedas, criptojogos, DeFi. Foi tudo. Nossa, metaverso. É, foi tudo. Agora as reuniões vão ser no metaverso. Não, vamos viver aqui agora e tal. Então você mexe, você vê como a euforia, a emoção, acaba impactando nesses momentos de mercado. E a gente acaba aprendendo com eles. Mas eu não cheguei a me expor no mercado NFT dessa forma, de ter comprado macaco ou qualquer outro tipo de coisa. E desvalorizou pra caramba, assim, nesses últimos meses, né? Enquanto o mercado cripto já começou a andar, algumas coleções continuaram a cair. E, cara, daqui pra frente eu realmente não sei o que dizer sobre NFTs, porque eu já não, eu já não mexo muito com isso. Então, eu sei que alguns desconstruíram jogos, o Board Apes e Art Club lá, vem outras coleções, lançaram ApeCoin em novembro. Hoje a ApeCoin tá, o suporte mais baixo é o zero, né? Então continua derretendo. E é uma coleção que tá pegando mais. Comprou outras coleções do mercado também, a Yuga lá. E tá tentando vir, mas tem que ter demanda por esse tipo de coisa novamente. Como que eles vão gerar a demanda? Como que eles vão conseguir atrair de novo isso, sabe? Muitos NFTs hoje estão sendo utilizados em jogos, tipo, como itens de jogos. Então, uma das maiores utilidades que a gente tem hoje são personagens ali ou itens, sei lá, pá, ou seja o que for, do jogo que for, carro, avião, todo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tá tendo um pouco mais disso aí. Fora outras aplicações que nós temos pros NFTs, né? Mas nessa parte especulativa de imagem, JPEG, acho que as coleções vão ter que começar a procurar um pouco mais de utilidade pras coleções pra ter o porquê você segurar aquilo, a não ser porque o famoso comprou, ou porque alguma coisa assim, sabe? Não tinha aquele negocinho, quem comprou os body de Apple lá? Não, mas se você tiver um body de Apple, você pode estar na festa com o Neymar, conversar com o Neymar, ter um network com o fulano de tal, que ele é o CEO da Google, ter um network com o fulano de tal, que ele é do Meta, da Meta e não sei o que. Snoop Dogg, que comprou. Você vai estar lá no lado do Snoop Dogg. Eles venderam muito bem isso, né? Venderam muito bem em 2021. Nossa, que ia ter um lugar que só poderia entrar quando se apresentasse lá o... Tem até a especulação de que, será que esses caras realmente compraram NFT ou eles compraram possivelmente por metade do preço pra gerar um marketing pro próprio projeto, entendeu? Verdade, exatamente, né? Então sempre tem esse outro lado. A teoria da conspiração aí. A teoria da conspiração. Se o Neymar nem comprou esse NFT, né? Pois é, vai saber. E se ele ganhou, né? Alguém colocou lá que foi ele que comprou. Se for algum trato por debaixo dos panos, não sei, só tô levantando ideias e hipóteses aqui também, pra pensar um pouco fora da caixa. Essa é a realidade sobre o Neymar. Aconteceu isso? Pronto, né? Mas é isso, cara. Eu acho que é um mercado de risco. E qualquer... Tudo que tá no mercado. Ó, Lucas. Tem um Gabriel aqui. Ó, galera. Comentem que eu tô lendo aqui, viu? Os comentários. Boa. Deixa o seu like aqui. O Gabriel falou, me lasquei com mafagafo. O Lucas comprou algum? Você... O que foi esse mafagafo? Oi, mafagafo. 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 Os caras... Não sei nem... É. Não comprei... Patrocino e tudo mais. Nunca fiz. Desde o início achei que era um negócio meio... Mandaram um negócio no meu canal, mas eu não cheguei pra gravar nada não. Que bom, mano. Porque... Era um... Era um projeto que... Era um skunk. É. Passou, já era. Levou dinheiro da galera e tudo mais, sabe? Caralho. Esse aí teve outros skunk. Bombicrypto também, que uma galera acabou pegando. Eu perdi dinheiro com aquilo ali, acredita? Caralho. Teve gente tipo assim, que fez assim... Mas muita grana. Falei, caraca, eu entrei com um monte de carro no... Não era carro, né? Era... Tinha o... Bombicard também. Sei lá. Tinha carro, tinha avião. Tinha... Cavalo. Aí tinha esse daí do... Bombicrypto também. E uma galera fez muita grana. Mas aí é aquela parada da pirâmide, né? Quem entra cedo, pega. Quem entra depois, toma. Eu perdi... Eu ganhei nenhum e perdi nenhum outro, galera. Olha, olha aí que porra esse milho. Eu ganhei bastante, hein? Puta, numa moeda de... Na sandbox, acho que foi. Na sandbox. Peguei bem baratinho ela, pô. E vendi ainda lá em cima, lá. Não tô. Vendi, aí depois eu coloquei nesse projeto. Aí eu perdi dinheiro. Que caralho, né? É, foi uma merda, né, mano? Foi uma merda. Perder dinheiro é uma merda, né, mano? Nossa, quando você não... Hoje em dia eu invisto mais em Bitcoin ali. E algumas altcoins eu invisto também, né? Sim, vale a pena. Eu sempre tenho ali algumas carteiras ali. Eu sempre tô acabando investindo. Boa demais. É... Galera, podem mandar aqui, né? Tem uma... Tem uma... Uma cripto que o pessoal pergunta bastante. Aqui é duas, né? Uhum. É a Near e a Render. Boa. Você gosta desses dois projetos, Lu? Cara, eu acho que tem narrativa. É... Tem fundamento pra surfar a narrativa. Tem hype. Só que eu não tenho nenhuma das duas em carteira. A Near hoje, ela... Por causa do CEO lá e tudo mais, do founder, tá querendo surfar essa parte de narrativa de IA e tudo mais. Por isso que a gente pôde ter a tela subindo junto ali com o Render e BitTensor, entre outras criptomoedas. Mas eu não tenho em carteira hoje porque tem uns valuations já um pouco esticados. Alguns bilhões já de valor de mercado. E procurando valorização e mais risco. Obviamente isso vai muito do perfil de cada um também. É... Render, por acaso, era um projeto que eu tinha em carteira. Eu vendi ele tempo atrás pra trocar por Aetir, por exemplo. Que é um outro projeto focado em D-PIN, inteligência artificial também. Ascom é um projeto mais novo, tem um modelo de negócios interessante e tudo mais. Eu acredito que a gente pode ter mais valorização aqui do que nesses outros projetos. Então, é tudo questão também de visão de portfólio. Pô, já tô correndo muito risco aqui, não quero correr risco aqui. Beleza. Então, vai nas que eu chamo das alfas do setor, né? Que é justamente aqueles... Aquelas criptomoedas que mandam no setor. Então, Render, Near, BitT... É... Não vou nem confundir. Near tá mais voltada pra uma L1 e voltada junto com inteligência artificial. Então, ela encarar... Colocaria ela em outro... Compararia ela com outros projetos. Como L1, seja Solana, seja Valanche, seja outros pontos ali. Aí, Render, eu comparo com outros pares do setor. Ionet, Aetir... Qual é que tem outra ali? A própria Akash Network também. E dentro dessas opções, eu, Lucas, acredito que tem opções melhores pro meu portfólio, pro meu perfil de risco e tudo mais. Então... Dessas aí, você trocou e comprou a Aetir? Troquei. Muita gente... Eu tenho um grupo de influencer de criptomoedas bastante. O pessoal fala bastante da Aetir, meu. Que bom. O que ela faz? O pessoal é bem otimista, assim. O que ela especificamente faz, Lucas? Boa. Ela tem as GPUs, né? Não... Infraestrutura física descentralizada, que ela acaba fornecendo as suas placas ali, pra que a inteligência artificial seja treinada, pra redinização de imagem, pra jogos e tudo mais. Então, é um mercado que vem crescendo cada vez mais, demanda cada vez mais. Eu troquei pela Aetir, porque a render, ela se coloca muito como, pô, inteligência artificial. Mas não é um projeto voltado diretamente pra inteligência artificial, porque as placas delas não são diretamente boas pra treinar, pra LLM, porque as que mais são, são as Hsens ali pra frente. Então, quem mais tem essa estrutura de Hsens e placas voltada pra inteligência artificial, na minha visão hoje, é a Aetir e a Ionet, que são as duas que estão ali. Inclusive, a render e a Ionet estão praticamente meio que juntas ali, porque ela meio que... uma infraestrutura da outra tá meio que coligada ali. É... mas aí, então, como tem projetos que fazem isso, como a Aetir tem muito mais máquina, muito mais demanda pelas próprias máquinas e voltada mais pra IA junto, eu acho que a narrativa vai bater muito mais forte ali. E se olhar no gráfico também a gente consegue ver que todas as outras estão derretendo e a Aetir tá andando de lado, assim. Então, isso mostra também muita força compradora do projeto, muita força do token de não tá derretendo junto com o resto do mercado. Então, isso acaba sendo um ponto muito bom também na minha visão. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. em próximo video também. E aí